Fala rapaziada, hoje aqui de volta com outro vídeo, hoje com a Mia, a Mia agora tá aparecendo, tá feliz, tá com a cara empurrada, ó, e eu tô com cara de maluco, a gente vai fazer uma viagem de 3 horas com o Chevette, eu tô com o Chevette aqui, tá, de 100km, 3 horas, né, porque o Chevette 4 marcha, brincadeira, vou dar um rolê com o carro, pra ver como é que tá, eu tô com a polia do Blau original ainda, né, eu fiquei 3 meses esperando o torneio fazer a polia, a polia ficou errada, não trava, então tem que, pra o carro andar, já tá com a bateria riada, já tava, pô, tempo parado, pra decidir fazer um passeio, a gente vai fazer uma viagemzinha de 100km com o carro, pra testar, e pra ver se vai ficar suportável, principalmente o barulho da válvula de prioridade com o turbo soprando, mesmo com a polia menor, mas bastante barulho, não vou fazer aqui agora que tá no posto. Ih, aproveitando, já enchi o tanque, tá cheião já, o carro tá até esquentando, pra gente fazer uma média de consumo, mesmo que o carro não estando regulado, estando com a pressão incorreta, vai dar uma ideia pra gente, né, Mia? Vamos ver se a Mia vai aturar, vamos ver se a Mia vai aturar a viagem, ou se ela vai pedir pra descer e ir embora com o ônibus, e vamos ver se ela vai andar principalmente na serra, não sei se vocês lembram os correiros que dão. Deixa eu te falar. Vamos ver. Dá menos barulho, não sei se é pressão minha. Vou deixar pra vocês tirarem as suas conclusões. Não dá pressão não, como falei, a polia pequena, é, no original, como é que é? Não dá pressão nenhuma, tô pisando metade do acelerador, tô nem pisando tudo, ó. Se eu soltar um pouquinho o pé, ele vai dar pressão, ó. Viu? Ó. Se eu boto mais, eu solto o pé, porque o bloco tá girando e tô fechando o borboleta, então, ó. Olha o barulhinho. Aqui vai ser legal, aqui é descido, aqui é descido. Tem que segurar, né? Não, a Scania. O que você disse? Ó, tô entre os cinquenta, quase. Aí. Tá igual aquele cara, ele tá dando a leva, dois chegou e passou, né? Tomou muito. Vamos lá, vamos manter a cidade cruzeira aqui agora, vamos ver onde vai ficar. Nossa. É, pra, 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 pra funcionar legal, eu tenho que fechar a circulação do blauer, ó. Vai só acelerar um pouquinho, ó. Ó, vai soltando. É, acho que eu tenho que tirar a válvula de prioridade lá, peraí. Olha pra mim aqui. O que que eu fiz? Eu tirei a válvula de prioridade, pra não ficar essas porreiras todas, né? Que tá, que tá, que tá, vou ter que deixar ela praticamente fechada, pra não ficar vazando o ar quando eu tô segurando o pé. Que aí começa a entrar mais vácuo no coletor e ela começa a abrir, aí já sai a pressão toda. Então, o que que eu fiz? Eu tirei a válvula de prioridade, né? Tirei o vácuo, tá ali, ó. Tendo quase zero, 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 cinco de pressão. Tá na lenta, ó. Ó, vamos ver agora como é que vai ficar. Esse barulho é ocupado. É, é o clover sem o alívio. Nossa. Vamos ver agora quando a gente botar 80, como é que vai ficar. Dá uma pressãozinha subindo. Pode ir subindo. Zero, cinco de pressão. A 80 por hora segurando o pé. Mas eu tô segurando o pé. Entendeu? Tô só encostando. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma pisada pra ver, porque é a ideia de pressão, principalmente quando a gente pisa, né? Filma aqui, ponteirinho, vamos pisar. Vou dar uma pisada pra ver se vai cair, se vai ter vazão suficiente se alimentar o motor com essa bolinha, ó. Tá lá, virou. Ou seja, quando eu tô segurando o pé, ele consegue. Mas se eu pisar, ó, tá pra zero. Vamos continuar assim? Vamos a 80 até lá. Bota o quê? Uns 80 quilômetros? Vamos ver se... O ponto vai consumir no final. A Mia. Ei, Mia, como é que foi a viagem? Fala aí. Ah, não. Tô foda com o Jiu-Jitsu. É isso. Paramos aqui no shopping rapidinho. O carro tá aqui. Já temos uns surpresinhos. Aqui é seu pra cacete. Mas depois a gente conta. Vamos chegar em casa primeiro. Eu acertei a pressão de combustível no donador e a prioridade pra controlar a pressão andando de cruzeiro. Tô a 70 por hora. Quase 80. Filma aqui. Ó o barulho. E olha a pressão, ó. É que tô dando uma descida. Eu baixei um pouquinho. Ó. Ó a velocidade pra não ter que admitir. Se eu precisar, mais cai, ó. Se eu soltar, mais sobra. Mas ó o barulho. Então melhorou. Como tá vazando o ar, né? Tá desperdiçando o ar do power. Desfria mais. Porque tem mais circulação de ar. Mas ainda tem muita coisa a ser vista. Né? Vamos continuar. Cheguei em casa ou dá mais um papo pra vocês? Pois bem, senhores. Chegamos. Passei alguns perrengues. Descobri algumas coisas erradas. E na volta foi até pior. Porque como tem a subida da serra, o carro forçou mais. Eu tive que parar por duas vezes. Porque tudo começou a sobreaquecer. A admissão aqueceu demais. Motor aqueceu demais. Com isso, o óleo começou a aquecer demais e afinar também. Né? Então, tem várias coisas que tem que ver aqui. Primeiro. Vou ter que arrumar um jeito de encaixar um intercúleo em algum lugar. E eu queria... Aqui na frente não vai dar pra botar. Seria... Daria pra botar um de... Aquela van, né? Renault Master. Sério. Acho que isso aqui iria perfeito aqui. Acho que é da Master. Bate aqui certinho. Só que... Vou tampar ainda mais aqui o arrefecimento. Não quero isso. Então, eu tô tentando imaginar alguma coisa aqui pra baixo. Só que eu não sei como eu vou passar as mangueiras. Não sei o que eu vou fazer. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa. Eu fiquei tão bolado com a temperatura que chegou. Querendo intercúleo. Eu vou tentar botar pra pegar a admissão fria aqui na frente. Tá? Vou botar um... Deixa eu botar assim. E aí, caiu. Vou botar um... Um filtro pra pegar e tomar água aqui na frente. Ver se eu até fecho isso aqui. Pra separar. Pra tentar esfriar. No máximo possível a entrada de ar pra ter menos... Nem posso dizer. Sobreaquecer o mínimo possível. Outra coisa. O barulho irritou muito. Não só do Blauer fazendo força, mas do Blauer aliviando a pressão. A baula de prioridade aqui. Tá? Então, eu vou botar a recirculação que ela vem pra cá, ó. Né? Pra acabar pelo menos com esse barulho. Que realmente tá muito barulho. Mas é bom deixar, né? Eu tirei... Cheguei a tirar o vácuo pra ver como ficaria. O motor trabalhando. É pior ainda. É bom você deixar escapar ar na cidade de cruzeiro. Por quê? Porque por mais que esteja dando pressão aqui na frente. Tá jogando o ar pra fora. E isso faz recircular mais ar. Então, ajuda no resfriamento. Se você travar, ele fica travado aqui. E o ar aqui dentro esquenta muito mais rápido. Tá? Então, tem que deixar recirculando. Tá? Mesmo que seja pouco. Mas... Eu vou botar... Eu vou botar pra cá. Que aqui é a parte que ele recircula aqui, né? Admissão do Blauer. Pra acabar com o barulho. Que ficou meio... Não é posso dizer. Meio chato mesmo. Ficou meio chato. É... Outra coisa. O arrefecimento também não tá dando conta. Tá? Então, eu vou tentar fazer uma expansão. Mas não tem como usar a expansão original aqui. Que vai bater em tudo. Então, eu vou tentar botar um... Sei lá. Uma coisa pra cá. Não sei. Mas... Mas como... Hum... Como é que eu posso dizer? É... Eu ia falar caixa d'água. Mas não sei se é o nome correto. Mas, tipo assim. Um local pra ter maior capacidade de água. Pra ajudar no arrefecimento. Porque esse chevette aqui, sem a expansão. Eu acho que são 5 litros no máximo. Nem isso. Acho que é menos. Então, é pouca água. Então, quando... Pra esfriar, eu tinha que começar a andar devagar. Pra ter menos energia no motor pra esfriar. Porque, cara... Qualquer aceleradinha que eu dava, aqueci mesmo com o radiador frontal aqui. Então, é uma coisa que eu vou melhorar. Né? Eu vou botar mais água pra circular e ver se fica melhor. E por fim, deixa eu ver. Ah, e por fim. Depois eu vou tentar acertar o carburador. Né? Pra botar um pouco mais rico. Porque isso também ajuda a esfriar. Como tá uma mistura muito pobre. E pressurizando o tempo todo. Também ajuda a esquentar. Tá? Então, aumentar uns 20 pontos ali no primeiro chiclete. Eu acho que é suficiente. E por fim, tá aqui, ó. A puria que deveria estar no carro. É essa aqui. Ó. Você vê que ela é bem menorzinha que a outra. Né? Só que... O torneiro errou no cônico. Né? Então, ela não tá travando. E... Então, eu tenho que fazer outra. Não adiantou nada. Beleza. É isso aí. Mas serve de experiência. Eu tô vendo que eu vou ter que... Aumentar mais algumas ideias ainda antes do próximo teste. Né? E vamos ver. A gente vai vagarinho, a gente vai acertando. E trilhando o caminho das pedras aí. Pra depois, quem for fazer, ver isso aqui. Já vai ser... Saber dos problemas que vai acontecer e tudo mais. Tem gente que falou que não aquece. Ah, o fulano fez isso. O fulano fez aquilo. O botão blau é assim mesmo, não aquece. Pois é. Porque ele tá andando na cidade. Se ele andar na estrada, forçando muito tempo. Se não tiver aliviando aqui. Se tiver dando pressão no laçado de cruzeiro. Depois manda ele parar o carro e meter a mão pra tu ver. Como é que é perigoso. Valeu. Até o próximo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.